Olha, um homem foi preso com drogas, uma grande quantidade em dinheiro e uma moto e celulares. Aonde? Na Vila Jerusalém, na zona sul de Teresina. Você é jolom, rapaz, o cara com droga e essa moto dele, era legalizada? Ah, meu amigo, olha aí, você diz assim, não, é de 10, é de 5, mas o patuá aí é cheio, é um cofo cheio de dinheiro, rapaz. Pode falar, tem gente que trabalha o mês todinho e não ganha isso aí, né? O cara vende numa semana e dois dias e ele ganha esse monte de dinheiro aí. Aí diz, eu vou trabalhar pra quê? Se eu vou vender droga, eu vou ter uma boca de fumo, né? Mas espera a polícia, né? Espera a polícia aí que a porta vai bater, me conta, Sérgio. Os policiais conferem uma grande quantidade de dinheiro trocado, cerca de 9 mil reais que foram apreendidos dos suspeitos. Além disso, quase um quilo de pasta base de cocaína, crack, balanças e apetrechos utilizados no crime. Foi através de uma ação da polícia militar do Piauí em Rondas, quando perceberam atitudes suspeitas no bairro Vila Jerusalém. Logo, os policiais fizeram a abordagem. Foi encontrada uma grande quantidade de drogas, dinheiros trocados, balanças de precisão e outros elementos que configuram e caracterizam o tráfico de drogas. Na vila, no momento de uma observação de atitude suspeita, né? De dois elementos, a viatura tentou fazer a abordagem. Um deles conseguiu se evagir, mas o outro foi preso, né? E ao se fazer a verificação na residência, localizou ali uma grande quantidade de droga, uma grande quantidade de dinheiro, mais de 9 mil reais frutos desse tráfico, grande quantidade de celulares com restrição de roubo e furto, o que mostra, o que a gente tem dito, que o tráfico alimenta outros crimes, principalmente como roubos e furtos de equipamentos como celulares. Então, foi feito todo esse trabalho. Esse material foi conduzido até a central de flagrante junto com essa pessoa que foi presa, onde ele vai agora responder junto à polícia judiciária. Foi feito todo um levantamento sobre a sua vida. Já são pessoas que têm passagem pela polícia, que já fazem uso dessa prática criminosa, que nós temos combatido, como eu digo. A população pode nos ajudar, informando esses locais de venda de entorpecente, porque, como eu disse, esse crime alimenta vários outros crimes.